Hoje nós tínhamos previsão de votação do projeto de lei do Congresso Nacional que garantiria os recursos para o pagamento do Vale Gás. No momento em que a inflação beira 10,5%, 11% e no momento em que o gás de cozinha, lá em Humaitá, por exemplo, no interior do Amazonas, custa R$ 120, quase 10% do salário mínimo. Era por isso que nós nos mobilizamos para votar essa matéria hoje pela manhã. Eu quero lamentar a atitude de hoje que culminou com o cancelamento da sessão do Congresso Nacional e esperar que na sexta-feira a gente consiga votar, dar essa resposta, ainda que eu saiba que o simples fato de adiar a votação já gerará profundas dificuldades para garantir o pagamento do auxílio gás ainda nesse mês de dezembro. Muito obrigado, senhor. Obrigado.